E fala rapaziadinha do canal, o L Renegado aqui pra mais um vídeo rapaziada E no vídeo de hoje a gente vai tá girando aqui no banner do BN mano, que acabou de chegar aqui ó Olha o BN parceira E por 40 nós vai tá conseguindo ele aqui hoje rapaziada Então desde já já vou pedindo pra você deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações pra não perder os próximos vídeos E sem mais enrolação já vamos tá girando né rapaziada Só vamos dar uma olhadinha aqui rápido nos eventos e nas cartas Tem um eventinho aqui pra testar ele mas Mas a gente ainda não vai tá testando ele Tem as cartinhas dele aqui ó, top Será que tem um quadrinho dele pra nós? Não sei mano, mas bora logo girar que eu tô ansioso aqui Já vamos pro primeiro já rapaziada Tomara que pegue antes do garantido hein Vamos colocar já um BN Vamos esquipar aqui já Sem muito interesse no Misteron No mão de machado também não dá De novo Nami, Nami S Nami A Ok Opa Opa Esse cara já era mas é um S Yes Yes Um S Robi Niko Robi Muito bom De novo Opa mano E na primeira não veio rapaziada Então vamos na segunda Que na segunda vem Deixa o like Soltei ele sem querer rapaziada E Misteron Capitão couro Bora, bora BN Cadê tu Menor, cadê tu Menor O BN é um filho da mãe Né mano Mas Agora, agora Já gastamos 20 Agora mais 10 Vamos lá Luffy Vamos lá Luffy Um SS Isso aqui é o contrário Bom, agora Luffy Agora, agora Por favor Luffy Luffy, Luffy, Luffy Luffy Nami, ok Cadê Cadê ele Acho que vai ser no garantido Rapaziada Fox Acho que vai ser no garantido Mesmo Vem, vem agora Vem agora No último No último Sentindo que é no último Sentindo que é no último Sentindo Ih, cagou tudo Vamos aqui, né E já sabemos que é nesse, né Vamos colocar só um ponto Ih, tchope Eita Já apareceu aqui a moldura dele, mano DIY, pá Já vamos tá analisando essa moldura também, rapaziada Opa Vem, parceiro Vem, 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 vem Vem, vem, vem Nossa, mano Ele só entra essa entrada Tropa Que foda, mano Que foda Deixa eu tirar aquele print aqui Rapidão Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Que top, mano Olha isso, mano Top Top demais Nossa E não veio no garantido Veio antes do garantido Mas praticamente no garantido, né Economizei aqui 5 ticketzinhos aqui O próximo é 85 Então tá tudo ok, mano Tá tudo ok, mano Que foda Que foda Foda Ih, rapaziada Eu tenho as cartas, né Mas nas cartas Péssima notícia, rapaziada Eu não tenho ticket de carta Eu gastei tudo Atrás do Mihawk Mas vamos ver se nós pegamos Opa Já demos sorte Já Ih, demos sorte não Demos sorte não Só vem Alkid, mano Toda vez vem Alkid Já estamos com o BN aqui, rapaziada Agora vamos dar uma upada nele Olha aqui, drop Nossa, que foda Tá foda Deu 57 Olha o comidinho aqui pra ele, ó Gosta de bolo, né Ben Dá uma upada aqui na primeira skill dele, rapaziada Boa Pronto O padinho até onde deu, rapaziada E já temos o BN na conta já E pegamos Nível de conta ali, ó Nível de força ali As 2 milhões Eu vou dormir feliz, rapaziada Feliz Pois é, rapaziada Tamo junto Esse foi o vídeo aí Espero que tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações Pra não perder os próximos vídeos Tamo junto Falou e Tchau 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 Se inscreva no canal